Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Confirmando-nos na fé Vamos juntos rezar E gostaria que você agora lembrasse Qual a sua intenção neste novenário Agora sétimo dia Não desista A graça vai chegar Diga ao Senhor com fé Vamos juntos queridos filhos e filhas Você que é do Brasil, fora do Brasil Na presença de Jesus Eucarístico Clamar ao Senhor das Santas Chagas No sétimo dia da novena Música Por suas Santas Chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Meu testemunho é que há muitos anos Eu tinha problema de pânico De fobia social Só quem tem isso é que sabe E orando com o padre Reginaldo Fazendo as novenas da Santa Chagas Hoje eu me sinto Eu nunca na minha vida Consegui sentar no primeiro banco da igreja Da frente da igreja A primeira vez que eu fiz isso Foi aqui no santuário E agradeço muito a Jesus da Santa Chagas Por essa cura Graça alcançada Graça testemunhada Toca o sino sacristão Queridos filhos e filhas A obra evangelizar é preciso 24 horas de programação católica No rádio e na TV Ela é feita com pessoas que rezam E ajudam Veja este material No início era a palavra E a palavra estava junto de Deus E a palavra se fez carne E habitou entre nós O Cristo vivo Ressuscitado em meio a nós E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos Filhas Depois de ter pedido A bênção Da casa E do lar Eu quero dizer Que bom Que você está Em oração Que bom Que você não desistiu Que a sua fé Aumente E que O Senhor Que disse Eu estarei convosco Todos os dias Nos traga amanhã De novo Em oração No oitavo dia Da novena Das Santas Chagas O Senhor Tudo o ritual O Senhor Que isso É normal